Vixi, o nome do meu midi é Love Namizinha, aí eu vou e cair sup, fodeu véi, bom dia. Deus abençoe você pelo melhor conselho que já me deu na vida, Sivira. Ô mano, o Sivira é roubado né mano, meu Deus do céu, depois que o Sivira entrou na minha vida, eu nunca mais fui o mesmo, que delícia né mano, que é o Sivira véi. Eu vou me virar aqui pegando um almumô. Salve que é esse, primeira vez na live, mas te acompanho em todos os vídeos no YouTube, bem vindo Bernardo, tá em casa aí viu papai. Ó a Laiane na área aí galera, dando bom dia. E parecer comigo mesmo, será? Mano, que bagunça é aquela ali, parece que eu tô gostando hein mano. Isso vai ser o worth eu acho, porque o Jin vai perder a experiência ó mano. O Jin vai dar chase até o final naquela caçopé, quer ver? Caralho Jin, você quer mesmo matar o cara hein mano. Caramba Jin, não não, mata mano, você quer muito matar ele véi. Será que não dá pra caçopé dar um de dano nele? Ah não, morreu, nice. Ah, esse foi o worth pra caçopé, ela vai ter teleporte e o Jin não. Caralho, por que que o Jin tá tão rápido cara? Pode bater Z, bate na massa fião. Pode bater mano, aqui é sem massagem mano. Flash Jin e o Jin mandou a interrogação no all tá? Oxi, já devolvo outra pra ele véi, tá maluco? Meu Deus, vai dar ruim lá em cima? Tomara que não véi. Meu Deus. Ele deve ter cleanse ainda, não tem mano? Esse cara, com certeza que ele tem cleanse. Caralho, deu muito ruim lá em cima mano, o que que tá acontecendo lá em cima? Uh, sabia que ele ia cleansar, então eu já dei o dano de uma vez e foda-se. Flashzinho, entonei aí. Vambora fi, eu tô online nessa carniça aqui viu? Que isso? Uai, não pegou não mano? Assim, aqui o gank deu certo, é o que importa. Já põe uma ward aqui, estuda o aronguejo pro meu brother. E já vamos lá no bot, ó. Pode? Pô Yameira, obrigado por permitir ao Yameira, que é o cara que eu perguntei e falou pode né. Yameira, eu tô no meio do jogo meu querido. Como é que eu vou olhar essa sua tatu no meio do jogo? Né? Aí o que que eu quero ser chato? Mano, e eu que sou cabeludo fi, eu vou de tiara, fico todo descabelado, eu saio de lá descabeladão, deitando, levantando. Foda-se fi, dá nada, tá feio, tá bonito, pega nada. Mano, se eu fosse me importar do jeito que eu fico lá na academia lá velho, o tanto que eu fico estranho velho. Imagina aí o cabeludão suando mano, imagina como que eu não fico cara. Ah mano, eu não vi, ah velho, que que é isso, foi jogar, que que é isso aqui que eu tô fazendo mano, deixa eu ficar na frente dele. Caralho velho, eu tô enfurecido, eu joguei mal hein. Peraí. Pegou hein. Como que não pegou velho? Nice. Não mata ele, não sei nem porque que eu outei velho. Não sei nem porque que eu outei, foi my bad aqui. Caçada em tanque também né. Mas volta o ataque ele mata. É você então Jano, fazendo muita gracinha aí, é você mesmo velho. Ele tá andando meio de lá, tá desfilando velho. Vontade de ter 40 horas no meu dia velho. Se tivesse ia ser foda mano. Vou pegar o C viu Jano. Caralho paizão, não dá pra se mexer contra o Amumu né mano. É embaçado né mano, Amumuzinho, não deixa o cara jogar velho. Beleza. Caralho, esse time do TP foi foda hein, morri. Nossa, ainda bem que não me levantou. Toma essa bilunga de ladinho. Morri. Nossa, quase. Eu não acho que o Law tá morrendo nem fudendo viu. Nem fudendo. Mano, vai sair RPG da Riot ainda mano. Os caras tá aí fazendo mais jogo, tá ligado. Os caras tá gostando de trabalhar filho. Ai véi, se ele não flash. Alto ataque, alto ataque Lio Lindo, alto ataque. Os mistérios, dobramos em cima. Alto ataque. Ui. Nossa, o Tornado cancelou a parada da Jana, tadinha. Agora eu te pergunto, galera. A mesma pergunta que o Manin fez. Vocês acham que o Law tá morrendo? Vocês acham? Tá nada. Não, não, não. Olha lá, o Macedo falou sim. O Macedo foi o único. O que eu posso buildar hein, véi. Não quero fazer quarta cura, véi. E se eu fizer um item diferente hein, mano? E se eu fizer coração congelado? Acho que coração congelado é foda. Let's go. Bora. O Brasil tá fraquinho? Tá nada, mano. O Brasil ganhou aí. O Law ganhou. Vai lá pro Mundial. E ainda vai ganhar o Mundial, mano. Tá legal. Mano, se a Law ganhar três jogos no Mundial, você vai ver o hype que não vai ser. Imagina se eles ganhassem o Mundial. Coisa que é quase impossível, né? Mas, é... Quem sonha alcança, né? Quem sonha alcança. Vamos terminar... A fala com essa... Com essa frase aí, né? Estão deixando a gente sonhar? Eu tô sonhando. E eu não tô nem aí. E ninguém vai bloquear meu sonho. Eu não tô nem aí. Eu tô sonhando e tô gostando de sonhar aqui. Ah, Marquinhos. Pode falar não sei o quê. Pode falar o que for, rapaz. Não vou parar de sonhar. Nossa, tadinho aí, mano. Caiu de boca no bigode. Ó o outro, mano. Que que é isso? É rodízio, mano? Ah, você errou, Ezio. O R. Aqui eu morri, mas... Empolguei, né? Acho que eu sonhei demais aqui agora. Marquinhos, eu soube que a gente combinou. Agora pare de traçar minha esposa, pelo amor de Deus. Boa, sobra. De boa. Vamos setar aquele nosso acordo lá, né? Então... Tá, eu vou parar, tá? Não vou fazer mais isso aí. Mas não vem ficar pedido também depois, não. Mas o acordo tá cerrado aí. Valeu pelos 15 meses de sub com nós. Mano, nós dois faz isso aqui? Você tem certeza? Vamos ver se o seu ar dá esse mato. Uh. Se inventa de aluno de ganhar o Mundial de Valorante. Ganhar o Mundial de Lolo e o Brasil ser hexa. O Brasil se torna uma superpotência. Ele já é, né? Não sei se você sabe, mas o Brasil já é. Até sabe, mas o brasileiro não é fins de bobo, né? Sei lá como é que é. Brincada aí, não. Deixa eu ver se eu dou uma moral. Nossa, errei, meu parceiro. Também que eu errei, porque senão nós íamos morrer junto. Ajuda aqui, família, que eles não vão parar de dar Chase não, mano. Parou. Ajuda aqui, família. Pronto, não vai tirar minha pink, véi. E a gente não pode trollar mais, mano. Nossa. Aí quem trola é eles, né, mano? Foi muito abusado o Graves aqui agora, coitado. Vou lá pegar meu item e ver como é que fica a Momo de coração congelado. Eu nunca fiz, véi. Mas deve ser ficar muito pica, porque dá muita mana, muito CDR, muita armadura. Reduz o slow, reduz dano. Porra, o bagulho é foda. Chutar o balde pra mim é o cara lá jogar tudo pro alto. Ah, tô nem aí pra nada. Ah, não quero saber mais disso aí também, não. Nossa. NT do Sion. Ixi, deu ruim pra ele, hein? E você vai ver o que é Deus. Mano, por que tem aquele time de gente top, mano? Deixa eu ir lá. Eu acho que eu dou um trabalho aqui. Ah, ele dá show, cara. Vai dar merda isso aqui, tá? Isso aqui tá desenhando merda, véi. Falei? E eu lutei ninguém, véi. Não sei se vocês percebeu. Em compensação, a Cassiopeia lutou super bem e a gente ganhou o jogo. Se matar eu é corno. Se matar eu é corno. Jogasse, jogasse, jogasse. Olha o amorzinho aí, galera. 5 barra 1 barra 13. Caramba. Milunga e Zônias. Toma. Bem jogado, hein, galera? Pra uma primeira do dia, mano. Pode falar, viu, mano? Bem concentradinho. Conversando ainda, né? Conversando, né? Já comecei, pá. Comecei a live, pá. O menino amar aqui não sei o quê, pá. Tá, ó. Essa beleza aqui, né? Olha o EZ. Joga bem esse cara aqui. 22 PDL. 40 de CC. A Jana também deu 40 de CC, né? Placar Divisão 72. A Jana, 37. Ficou pra trás, hein, Janinha? Tá, vamos pra próxima aqui. Hoje é o dia do PDL. Dá pra tentar buscar 200 pontos, hein, mano? 136. É só ganhar mais 4. Tchau, 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 tchau.